Vamos, então, para a técnica. Vamos colocar, então, um som. Você vai indo para algum lugar. Imagine uma escada. E nessa escada, você vai imaginar oito degraus. Veja como é a tua escada. Preste atenção de que material ela é, de que formato ela é, de que cor ela é. E, para subir cada degrau, você precisa responder perguntas. Perguntas do teu inconsciente. O primeiro degrau, o segundo, terceiro, quarto, quinto, seis, sete, oito. Visualiza nitidamente oito degraus. O primeiro degrau é o degrau do ambiente. O segundo, comportamento. O terceiro, capacidade. O quarto degrau, que você não está subindo. Se você subiu, você pode voltar para o primeiro degrau. As crenças, os valores. No quinto, a tua identidade. O sexto degrau é o degrau da espiritualidade. O sétimo do eu sou. O oitavo, a conexão com o todo. E, para cada um dos degraus, nós vamos ter uma pergunta. Uma pergunta que reprograma profundamente o inconsciente. O primeiro é onde está o nosso ambiente. É o local que você frequenta. O local que você visita. Onde? Onde você está? Qual é a empresa que você trabalha? Aonde você mora? O ambiente. O ambiente onde nós temos as nossas reações. O ambiente reage. A quem nós somos. Ambientes externos e externos. No primeiro degrau. No primeiro degrau. Tome a consciência do local onde você está. O local que você mora. O local que você trabalha. O local que você está realizando os seus sonhos. Os lugares em si. O ambiente. Ambiente em termos de local, em termos de lugar. A psicografia. Onde você se percebe. Aonde dói. Aonde você é bom. Aonde estão os teus pensamentos. Aonde está o teu coração. A tua vida. Aonde estão as coisas importantes para você. Aonde estão as tuas memórias. O ambiente representa. O ambiente que você está. É o processo do início da mudança da mente. Está relacionado à solução dos problemas. Está relacionado a como resolver os problemas. Aos desafios. Perceba-se nesse ambiente a briga. Tem gente brigando. Tem gente xingando. Tem gente nervosa. Perceba nesse ambiente o que você ouve. Qual é a frequência predominante. Brigas. Abundância. Escassez. Pobreza. E você vai se dando conta. Da onde você está. Do local que você está. O ambiente. E o ambiente. E a pergunta é. Onde? Onde você inicia teu processo de mudança. Qual é esse local? Onde? E aí você percebe que é necessário subir. E buscar níveis superiores. Para que você possa ter a solução. A solução que você quer. Soluções assertivas. E realmente mudar. Então. Eu vou perguntar para você. O que te impede de mudar? O que te impede? Traga a consciência. A consci... Traga a consciência. O que te impede de mudar? Medo. Escassez. Insegurança. Incapacidade. E suba. Suba para o degrau do comportamento. A pergunta-chave é. O que? O que você faz? Qual é o comportamento que você tem nesse ambiente? Como você se comporta? Veja você ali. Quando você chega em casa, você está de cabeça baixa, angustiado, preocupado? Você grita, briga? Você reclama? Você acorda grato? Ou ingrato? Então. O que você pensa? O que você sente? Quando você faz essa pergunta, responda o quê? O quê? O que tem? O que tem dentro de você? Dentro dos seus comportamentos? Comportamento. O que é ação? O que? O que você faz quando você está agindo? É ação? É reação? É a própria palavra? Quais são as ações, os comportamentos repetitivos, padronizados, predominantes que você tem todos os dias e você não muda, e você não consegue mudar? Quais são as ações? O nível do comportamento são ações e reações. Quando você age, quando chega a conta para pagar. Como você age, quando você está preocupado, angustiado, veja você. Talvez de cabeça baixa, talvez emburrado, talvez chateado, talvez julgando, condenando, brigando. E esse nível te mostra que é necessário mudar, que é necessário ter uma mudança dentro de você. Diga que chega, que não é mais assim que você quer ver o mundo, não é mais assim que você quer estar no mundo e nem neste ambiente. E a decisão, essa decisão te faz ir para o próximo nível e suba mais um degrau. Vá para o terceiro degrau. O degrau da capacidade. Capacidades são habilidades, é o que você está fazendo aqui. É a possibilidade de você perguntar como eu posso mudar. A capacidade te traz uma pergunta. Como? Como? Pergunta para a tua mente como? Como? Sendo um aluno do Power Mind Quântico. E você vai além. E você vai para o co-criador milionário. E você vai além. E você vai reset. E enquanto isso, você lê um livro. Enquanto isso, você está alimentando a tua mente. Como? Como? Como você pensa? Como você faz? Como você funciona? Como você se sente? Como você faz as coisas acontecerem? Como você se dirige? Como você se comporta diante das experiências da vida? Quando você faz a pergunta como? O que vem? E isso te traz a certeza que é necessário mudar. Mudar o direcionamento das coisas. Você percebe que é você que tem que mudar. Você tem que mudar o que você está fazendo. Para que o resultado. O resultado que você espera. Possa ser diferente. Então você tem que fazer uma pergunta diferente. Porque você tem que fazer de uma forma diferente. Pois quando você fizer algo diferente do que você fez até hoje. Você vai obter um resultado diferente. Então toma a decisão agora. A decisão do que tem que ser feito. Para que você possa mudar. Que seja ler um livro. Que seja fazer Power Mind Quântico. Não importa quanto isso custe. Porque você sabe que a garantia é de mudança. Existe um conteúdo. Existe a autoridade de quem você está assistindo desde as duas da tarde. E existe um tempo para você ter certeza e confiança. Se eu sou a tua treinadora. Se eu posso realmente mudar a tua vida. Como? No degrau. No degrau das capacidades. A pergunta é como. E isso te faz querer ir para níveis mais elevados. A direção que você toma determina quem você vai ser a partir de agora. A decisão que você toma agora. Determina quem você vai ser a partir de agora. Então você toma a decisão. Faz um acordo com você. Seja ele qual for. Seja acordar às cinco da manhã. Seja acordar feliz. Seja mudar. Dentro desse ambiente. O comportamento. A capacidade que você tem. E isso te leva para o próximo degrau. O quarto degrau. O degrau das crenças. Crenças. Você começou hoje aprendendo. Que o dinheiro. O dinheiro. O segredo. O enigma. É desprogramar a crença limitante. A crença de que acha que rico não vai para o céu. Que tem que se matar de trabalhar. De que você não é merecedor. Crenças. Nossas crenças. Nossos valores. A pergunta que sobe. A pergunta. A pergunta nesse degrau. Dos níveis neurológicos. Da mudança da mente. Da mudança instantânea da tua frequência. É por quê? Por quê? A minha pergunta. De quando eu faturei. De quando eu ganhei meu primeiro um milhão. Que me acompanha, sabe? A pergunta do um milhão. Da Elaine. Que destravou. E bloqueou o primeiro um milhão dela. Por que eu mereço? E quando eu fiz aquela pergunta. Eu entendi que eu merecia. Eu entendi por que eu mereço um milhão. Quando eu fiz essa pergunta pela primeira vez. Eu entendi que enquanto os meus amigos estavam na festa. Eu estava estudando. Eu entendi que enquanto os meus filhos dormiam. Eu estava lendo um livro. Eu entendi que eu era merecedora. Porque quando eu não aguentava mais de cansaço. Eu passava mais uma xícara de café. E eu aguentaria mais uma hora estudando. Eu entendi que quando todo mundo estava de feriado. De férias. Eu estava investindo nos meus sonhos. Numa vida de prosperidade. Em conhecimento. Mudando quem eu era. Mudando aquela vítima miserável. Para uma pessoa de sucesso. Para uma escritora best-seller. Para a melhor treinadora do mundo. Naquilo que eu faço. Então pergunta para você. Por que você merece? Por que você merece sair da vida que você tem? Por que você merece sucesso? Por que você merece emprego? Por que você merece um grande amor? Por que você merece ser amado? Por que você merece dinheiro? Dinheiro para quê? Para empregar pessoas. Para ajudar o próximo. Para realizar os teus sonhos. Para realizar os sonhos das outras pessoas. Por quê? Porque é o ponto da motivação. Então, por que é importante você ter isso? Deixa a tua mente responder. Por que? Por que é importante para mim? Por que? Por que isso me motiva? Por que? Por que motivos? Eu penso desse jeito. Por que eu faço o que eu faço? E deixa a mente responder. Não importa se a resposta vir ou não. Nós estamos saboreando em níveis inconscientes da mente. E essas crenças. O que eu acredito? O que me impede? Aqui está tua crença. O que eu acredito que é verdade. Então, por que eu mereço? Isso. São meramente crenças limitantes. Meramente crenças limitantes. Nosso inconsciente. Nosso inconsciente. Ele é amor. Ele é frequência de origem. O resto é o que você aprendeu. Desde que você nasceu. Que a vida é difícil. Que dinheiro não dá em árvore. Que o dinheiro é sujo. Que rico não dá para o céu. Que espiritualidade e dinheiro não tem nada a ver. E você está vendo aqui na tua frente, a Elaine. Um ser espiritual. Vivendo uma vida de prosperidade. Empregando pessoas. Ajudando pessoas. E quanto mais dinheiro eu tenho. Mais pessoas eu ajudo. Porque o evento de hoje é gratuito para você. Mas para mim não. Eu aluguei um estúdio. Eu tenho mais de 10 pessoas ao meu redor. Na minha empresa. Toda a equipe está lá para eu te atender no chat. E eu só posso fazer isso. Porque eu tenho prosperidade. Então prosperidade é incrível. Porque prosperidade muda a vida das pessoas. Ajuda o próximo. Então mostra para a tua mente. Negocie com ela. E mostra que é bom. Porque um dia eu tive que fazer isso. Eu tive que mostrar para ela que era bom. Que era digno. Que era honrado. E isso te leva. E isso te leva. A o próximo degrau. Quando você responde. Quando você responde. Por que você merece. Você sobe para o quinto degrau. O degrau da identidade. A identidade. É a pergunta. Quem? Quem é você de verdade? Quem é você? Pergunta para você. Quem sou eu? Quem é você como pai? Quem é você como mãe? Quem é você como filho? Quem é você como esposa? Quem é você como esposo? Quem é você? E talvez você sinta. Você sinta uma necessidade de mudar. Talvez você queira prover melhor a tua família. Ou realizar os teus sonhos. Quem é você? E quando você faz a pergunta. Quem? Você destrava mais. Mais uma. Mais um bloqueador. Você desbloqueia. Você desbloqueia a tua missão. Você desbloqueia o teu propósito de vida. Você desbloqueia a tua visão de futuro. Pra onde você está indo? Você desbloqueia as tuas metas. Os teus sonhos. Os teus objetivos. Quem? Quem é você? E você estabelece nesse momento. Uma nova meta. Uma meta de deixar de ser um perdedor. Um miserável. Um fracassado. A meta de ser um vencedor. Que seja. Para ser um bom pai. Um dia eu desejei ser uma mãe melhor. Um dia eu desejei ser uma filha melhor. Um dia eu desejei ser uma irmã melhor. Um dia eu desejei ser uma amiga melhor. Quem você quer ser? Quem é você? Quem é? O que você precisa melhorar? Então, o que você... Quem? Quem você decide ser agora? Quem você é? Uma grande mulher? Um grande homem? Um vencedor? Ou um fracassado? Não importa. Você está isso. Você não é isso. Eu sou um sucesso. Eu estou fracassado. E isso te leva. E isso te leva. A decisão de quem você vai ser a partir de agora. Quem? Quem você vai ser a partir de agora? A decisão te leva ao sexto degrau. O nível da espiritualidade. A espiritualidade não tem nada a ver com religião. Se você acredita em Deus, em Jesus, ou em santos, ou em extraterrestres. E espiritualidade tem a ver. Espiritualidade é a direção. É a consciência. É o amor, é o perdão, é a alegria. Espiritualidade é gratidão, é perdão. Espiritualidade é a tua conexão com ajudar o próximo, com a natureza, com as pessoas, com a vida. E isso é ser um ser espiritual vivendo uma experiência humana. E a pergunta da espiritualidade é Quem mais? Quem mais? Quem mais é importante pra mim? Os animais de estimação? A natureza? Os meus pais? Os meus amigos? Os meus funcionários? Minha mãe? Quem? Quem mais? Quem mais pensa assim? Quem mais se sente assim? Quem mais é importante? Quem mais influencia você? Quem mais influencia você? Quem mais é importante? Quem mais transmite valores a você? Quem mais? E isso te leva? E isso te leva ao sétimo degrau. O degrau do eu sou é a transcendência da sua missão. É o objetivo. É o teu novo propósito. É a tua missão cumprida. É a tua missão de futuro. Então olha lá pro futuro. Olha lá. Daqui seis meses, daqui um ano. Olha pro futuro e decide. Quem você vai ser a partir de agora? O eu sou. O eu sou. Opera com a pergunta. Eu sou. Eu sou prosperidade. Eu sou riqueza. Eu sou sucesso. Então, responda qual é o teu eu sou. E olha pro futuro. E veja o teu eu do futuro. Veja a tua versão do futuro ideal e perfeita. Qual é a imagem do teu sonho? Da decisão que você tomou. Como se fosse realidade agora. Eu sou. E qual é o eu sou? Eu sou próspero. Eu sou vencedor. Eu sou confiante. Eu sou seguro. Eu sou rico. Eu sou amor. Isso. E isso te leva ao oitavo. Ao oitavo degrau nos níveis neurológicos. Da cocriação e da transformação humana. É a conexão com o todo. É a conexão com a fonte. É a conexão com Deus. A conexão com o Criador. Então, sim. Abra os braços. Eu sou o eu sou. A pergunta é. Eu sou o eu sou. Por que eu sou o eu sou? Por que você é Deus? Por que você é incrível? Por que você nasceu pra vencer? Por que você é saudável? Por que você é próspero? Você não tem que pedir por prosperidade. Por que você, como essência de origem, é próspero? Você não tem que pedir por saúde. Por que enquanto filho de Deus, enquanto centelha divina, você é saudável? Você tem que lembrar que você é poderoso. Que você é incrível. Eu sou o eu sou. A pergunta é. Onde? O quê? O que eu quero a partir de agora? Onde eu quero realizar os meus sonhos? Então, visualiza. Essa é a imagem do teu sonho realizado. E a partir desse momento, com os oito níveis neurológicos alinhados, você altera os níveis superiores. Você alterou através das perguntas. Alterou a tua mente. Mudou a tua vibração. E isso altera. Altera a tua vida a partir de agora. Então, visualiza aqui na tua frente a imagem que simboliza o teu sonho realizado. E veja você. Um novo você. Uma nova imagem. Um novo semblante. Uma nova postura. A postura de um vencedor. Cabeça erguida. Peito estufado. Veja você nessa imagem. E diga qual é o teu eu sou. E sinta. Sinta a conexão com o todo. E quando você sente, é nesse momento, que a mente consciente, inconsciente e superior estão alinhadas. As tuas três mentes estão funcionando. Alinhado vibracionalmente com o dinheiro. Com a riqueza. Com a prosperidade. E isso te traz. Isso te traz o sentimento. O sentimento de alinhamento. O chacra coronar em conexão com a fonte. Deus. O criador de tudo que é. E isso te traz o sentimento de unicidade. A união com a fonte. O sentimento que a partir de hoje você não está mais sozinho. O sentimento de retorno. Retorno à casa do pai. A escassez. A falta. A miséria. É a separação com a fonte. A tua frequência de origem. E você sente um total alinhamento entre você, a tua mente, o teu sonho e o criador. E você vai voltando aqui e agora. Isso. Eu sei que você quer ficar lá. Eu sei que vocês querem continuar lá. Eu sei que vocês querem com que eu vá trazendo vocês aos pouquinhos. Mas cada técnica tem uma estratégia de qualquer processo que tem que ser trabalhado.